Na final que terminou agora há pouco no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Sporting Cristal do Peru por 1 a 0. O gol do título foi marcado por Elivelton. Em dezembro, no Japão, o Cruzeiro vai decidir o título mundial contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. Adriana. A torcida do Cruzeiro decretou feriado hoje em Belo Horizonte. A vitória do time mineiro sobre o Sporting Cristal do Peru valeu o nono título brasileiro na mais importante competição entre clubes sul-americanos. Mais de 100 mil torcedores lotaram o Mineirão. De cima, um mar azul, numa festa inesquecível. O Cruzeiro pressionou desde o início do jogo, mas esbarrou na forte retranca do Sporting Cristal. No primeiro tempo, a maior oportunidade foi de Donizete. No segundo tempo, o time brasileiro levou um susto. Dida primeiro defendeu um chute forte de Solano. Na rebatida, novamente o goleiro salvou o Cruzeiro. O gol da vitória e do bicampeonato da Taça Libertadores saiu do pé direito de Elivelton. Ele aproveitou uma rebatida e de fora da área fez 1 a 0. Marcelo ainda perdeu esta chance. Fim de jogo, o técnico Paulo Altoori, que já assinou com o Flamengo, se despede do Cruzeiro com um título inédito na carreira dele. A torcida agradece. No Mineirão, a torcida do Cruzeiro veio comemorar o bicampeonato da Taça Libertadores nas principais ruas da Zona Sul de Belo Horizonte. Trabalharam até quinta-feira jamais, só na segunda-feira. Bicampeão! Bicampeão! Eu muito obrigado a todos que guardaram aí. Todo mundo que ligou, a todas as torcidas do Brasil pela moralização do futebol com o Pelé. A gente não esperava ser bicampeão no espaço tão curto de tempo de novo.